E como pudemos ver, Cristiano Ronaldo não esteve disponível neste jogo das meias finais da Liga dos Campeões. O internacional português não recuperou da lesão sofrida na semana passada. Zidane, treinador do Real Madrid, afirmou que Ronaldo estava a 100% para o jogo das meias finais da Liga dos Campeões. Mas o craque português não quis arriscar. O sinal de que CR7 não iria jogar esta partida da Liga Milionária foi dado pelo próprio, antes do aquecimento ter início. Com este gesto, Cristiano Ronaldo dava a entender que não se sentia nas melhores condições físicas. Em declarações à Antena 3 de Espanha, Cristiano Ronaldo explicou o porquê de não jogar em Manchester. Ainda está sensível. Vou esperar pelo próximo jogo. Se fosse uma final, jogava. Recorde-se que em 2014, Cristiano Ronaldo jogou a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, com algumas queixas físicas. Ainda assim, o internacional português jogou e foi uma peça fundamental da conquista merengue em território lusitano. Agora a história é diferente. A competição ainda vai nas meias finais e Ronaldo preferiu não jogar para não agravar a lesão. Uma desilusão para os adeptos do Real Madrid e também para os adeptos do mundo do futebol, que viram, de certa forma, o jogo das meias finais mais pobre, sem um gênio deste desporto. Cristiano Ronaldo voltou a utilizar a rede social Instagram para animar os fãs mais preocupados e mais tristes. CR7 publicou esta fotografia e disse Nunca desistas e se positivo. Ronaldo deverá falhar o jogo de sábado da Liga Espanhola, que põe frente a frente no Santiago Bernabéu, o Real Madrid e a Real Sociedad. R7 ficará ainda em dúvida para o jogo da segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões, que se joga na próxima quarta-feira no Campo Madrileno.